Boa noite, boa noite, alô, alô Brasil, alô, alô América Latina, alô, alô mundo. Fernando, agora é o quadro. Boa noite, Brasil. Aqui é o Desmascaramento Histórico. Então vamos acabar com essa disputa pelo poder e ver as coisas básicas, saúde, escola, hospital, o normal. Temos um pouco de amor pelo povo. Por que a burguesia tem que ser cruel? Cláudio era uma ousadia, uma desinibição. O que você acha do futuro democrático do Brasil? Eu sou do futuro, eu também entendo nada disso. Democracia, você sabe o que é democracia? Severino, estão dizendo que você não fala. Então você vai falar, diga alguma coisa para o povo brasileiro. Não, o povo brasileiro está precisando de feijão, arroz, farinha e carne de ceca. O que falta, posso usar o mundo? É impressionante. Então, parece hoje, hein? Parece uma coisa feita agora. Morro, polialismo! Morro, polialismo! Morro, polialismo! Morro, polialismo! Morro, polialismo! A gente quer o fim dessa polícia assassina. Chega, desistado, já não fica! Olhem para mim, olhem nessas condições. Eu fui um operário, eu fui um operário, fui... Mas você vai em cada esquina, é um boteco, uma assembleia de Deus e uma boca de fundo. Pronto, isso é o Brasil. É preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. O bote mesmo, ele canta, o bote artista. Ele canta, o bote que canta. Queremos um planeta livre, uma terra livre, comida, teto e roupas para todos. Queremos arte livre, cultura livre, meios de comunicação livres, tecnologia livre, educação livre, assistência médica livre, corpos livres, pessoas livres, tempo e espaço livre. Tudo livre. Eu sou você. Você é eu em mim. Nós queremos reconquistar a anarquia coroada, cesateja. Nosso tempo, nosso espaço em comum. Tudo salta, tudo soa, tudo clama, tudo vibra, tudo voa. Vai, voa azulão, leva no bico o amor, flor do sertão. Vai, voa ligeiro azulão, pega o caminho da parada.